Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula que a gente está focando os programas sanitários do Ministério da Agricultura e agora a gente vai começar a falar do Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, sendo essa primeira parte a gente vai falar sobre a Brucelose, tá? Então sejam bem-vindos aí, né? Vocês estão vendo esse vídeo agora, então peço aí que vocês se inscrevam, ativem o sininho das notificações, né? Que nós vamos lançar aí aulas semanalmente, tá? Então na próxima semana a gente vai falar de tuberculose, né? Pra gente concluir aí o Programa Nacional de Controle e Erradicação. Pessoal, por definição a Brucelose é uma zoonose, né? Então é uma doença aí que acomete não só os animais, tá? Mas também transmissível ao homem, tá? Ao ser humano, então ela tem um caráter infecto contagioso, tá? Ela é provocada por uma bactéria do gênero Brucela, tem uma variedade de espécies, a gente vai falar na frente, e que é essa, cujo sinal, né? A principal problemática, vamos colocar assim, dentro da produção animal é a ocorrência de aborto, é problema reprodutivo, tá? Então além do aborto, principalmente envolvendo aí terço final de gestação, ó, nascimento de prematuro, natimorto, né? Pela questão de você ter uma placentite necrótica, uma grande possibilidade também de retenção de placenta, tá? Repetições de cios, descarga uterina, com grande eliminação de bactéria, e uma característica bastante importante dessa bactéria é a sua resistência no meio ambiente. Então essa grande descarga uterina, fluídos, anexos vitais, isso faz com que você tenha também uma liberação de uma carga bateriana muito grande no ambiente, contaminando o ambiente. Então é uma doença facilmente transmissível também, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Vamos falar então de etiologia, pessoal? Etiologia, né? O agente etiológico causador da brucellose, ou agente causador da brucellose, ela é uma bactéria do gênero brucela, tá? Essa bactéria do gênero brucela, ela é um cocobacilo, então isso pela morfologia, ela é um cocobacilo grannegativo e imóvel, ela não tem flagelos, ela é um cocobacilo, então a gente pode observar aqui que ela tem o formato, né, nas pontas aqui, polarizado de uma forma mais arredondada, o que vai dar uma ideia de um coco, né, ali grudado no outro, dois cocos aqui, mas que forma um bastonete, ou um bacilo, tá? Então por isso que a morfologia dela é de cocobacilo. Grannegativo, tá? Grannegativo, pela parede celular ali, ela não tem, né, então ela vai ter uma de LPS externa, são imóveis, não apresentam flagelos, e são intracelulares facultativos, ou seja, em algumas células elas têm capacidade de se adentrarem e se multiplicarem, sobreviverem dentro de células. Esse é o principal ponto da petogenia dessa doença ser complexa, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá bom? A morfologia da colônia, ela pode variar conforme aos tipos de brucela, que a gente vai falar de acordo com a estrutura do LPS, que pode formar uma colônia lisa ou rugosa, o aspecto visual mais liso, que acaba sendo um pouco mais brilhante, ou rugosa, que dá uma certa opacidade à brucela, tá? A colônia dessa brucela, quando em meio de cultura, né, isolada em cultivo bacteriano. Então quando isso faz com a gente classificar as brucelas em brucelas lisas, brucelas rugosas devido ao aspecto colonial também dessa brucela. As espécies que nós temos, né, e caracterizadas já bastante e bastante conhecidas, a principal é a brucela abortus, tá? Sempre lembrando, não existe brucela bovis, que é muito mais fácil a gente ver essa classificação, né? A brucela bovis, ela deixou existir há muito tempo atrás, décadas atrás, que elas foram uma reclassificação, e aí denominada brucela abortus, tá? Onde você tem hoje aí sete biovares da brucela, seguida aí pela brucela melitensis, é uma brucela muito comum e de alta patogenicidade, principalmente população humana, onde está presente aí, principalmente em rebanho caprino, tá? A brucela melitensis. Brucela sus, né, o próprio mais identificado aí em suínos, com cinco biovares. Além disso, tem a brucela cães, né, em cães, aí mais comum observados em cães, né, se eu não colocassem um hospedeiro mais natural. Brucela ovos em ovinos e brucela neotome, tá? Neotome aí mais em roedores, também em rodo selvagens, em animais selvagens. Aí você tem outros brucelas, até em cetáceos, tá? Aí na família dos golfinhos, orcas, por exemplo, e até leões marinhos, já foram identificados algumas espécies específicas aí de brucelas, que não vem o caso aqui. As mais importantes, logicamente, a gente está falando, são dessas três aqui, tá? Dessas duas primeiras, que são brucelas lisas, tá? E aí você tem a brucela sus, a brucela cães, a brucela ovos aqui, que são as brucelas gozas, que tem aí uma, né, não tem uma patogenicidade tão elevada, igual a gente fala dessas duas aqui, tá? Vai falar um pouquinho mais à frente. As que são identificadas no Brasil, somente essas quatro. A brucela abortos, tá? A biovares 1, 2 e 3, a brucela sus, biovar 1, a brucela cães e a brucela ovos. Identificados no Brasil como causa de brucelose animal, tá, pessoal? Brucelose animal, não estamos falando de identificação na brucelose humana, tá bom? Identificados no Brasil, a brucela abortos, sus, cães e ovos. A brucela humana, a brucela abortos, além da brucela abortos, até a brucela melitense também, que é um pouco mais também identificada também para a brucela humana, tá bom? Brucelose humana, beleza? Mas o principal, lógico, aqui que a gente vai falar é muito da brucela abortos, envolvidos mais nos casos aí de brucelose em bovinos e bubalinos, que é o foco mais específico aí do Programa Nacional de Controle e Erradicação. Outro ponto pra gente terminar, falar um pouquinho da etiologia, né, do aspecto mais relacionado à patogenicidade do agente. Olha esse quadro aqui com relação à resistência bacteriana. O quanto a brucela, ela é problema pro ambiente, ela é problema ali quando você tem um animal brucélico, que ocorreu aborto e esse aborto contamina o ambiente por conta de todos os líquidos, fluidos, anexos, fetais ali que são eliminados durante o aborto. A própria placenta, né, que é toda uma fonte de infecção. Então a luz solar direta, gente, ó, 4 a 5 horas a brucela tem a sua resistência. No solo seco, 4 dias. Úmido, 66 dias. Associado ainda à umidade, a baixas temperaturas, praticamente, ó, quase 2 terços de um ano, né, metade de um ano, melhor dizendo aqui, tá? Nas fezes, ó, 120 dias. Em dejetos, quando cai, por exemplo, no esgosto, 8 a 700 dias. Altas temperaturas, já 4 a 2 horas, que é semelhante à luz direta, tá? Um feto eliminado, né, é uma fonte de infecção. Se ele tiver a sombra, né, então, por exemplo, você pega uma criação extensiva aí de gado, né, principalmente onde você tem o contato com o animal, ocorreu o nascimento, se ele tiver criado, né, o animal sempre procura um lugar mais afastado, você tem ele aborto ali. Aquele feto, ele vai ser esquecido, provavelmente quando você tiver uma capineira muito alta, o que vai acontecer? Vai ser esquecido ali, aquilo lá vai ser fonte de infecção, tá? E, logicamente, vão animais ali que vão chegar, vão ter a curiosidade, vão cheirar, vão lamber todo aquele feto ali, 180 dias ali de bactérias vivas, tá? Potencialmente infectantes. O exudato eterino, ó, 200 dias, tá? E aqui começa o problema, ó, leite, tá? Mesmo passado, né, é que a gente fala aí, em temperaturas, ó, tá? Mesmo em poucos, em mente, leite cru, então nem se fala, né? Temperatura ambiente de 17 dias, o leite congelado, até 800 dias congelado já foi identificado a bactéria, tá? Queijos utilizam leite cru para um processo aí, de maturação, até seis meses já identificaram também. Iogurtes já identificaram também. Manteiga também, tá? E aqui algumas temperaturas que são importantes aí, que seria aí o início aí na questão da pasteurização, né? Então, 71 graus por 15 segundos a bactéria é resistente. Então, vem o nível de resistência dessa bactéria aí, que é muito grande, então, por isso, propicia grande facilidade para essa bactéria de transmissão, por conta dessa liberação no meio externo também. E a sua durabilidade, né, a sua resistência, melhor dizendo. Vamos falar, então, da questão da transmissão, tá? A transmissão, gente, da doença, ela tá muito associada, é, é, logicamente, a manifestação, a presença ou ausência, na questão do rebanho fechado, o rebanho aberto também, tá? A bactéria, ao entrar no animal, geralmente ela entra, né, pela ingestão, tá? Ou pela, né, pela via oral, tá? Então, vai ingerir ou entra em contato, lambe ou mesmo via nasal, pela, né, cheira, o feto, o bactério, um agente ou um que seria uma fonte de infecção. Então, essa bactéria rapidamente, ela vai ser fagocitada pelas células de defesa de mucosa, ela vai ser fagocitada por mastó, propriamente macrófagos, né, que são os fatores, aí, células que antecedem a resposta imune específica, que vão estar, que são células distribuídas em qualquer tecido, né, animal. Então, as bactérias são fagocitadas, logicamente, depois elas caem na cadeia linfática e são levadas até um linfonodo, tá? E essas bactérias, sempre lembrando que elas acabam mantendo a sua multiplicação bacteriana dentro desses fagócitos, tá? dentro dessas células. E isso faz com que você tenha, aí, linfonodo, seja distribuída pro linfonodo, pro baço, pro fígado, aparelho reprodutor masculino, pro útero, né, aparelho reprodutor mais feminino, e também no úbere. Então, essas bactérias, elas podem ser liberadas de acordo aí com que você tenha, né, a liberação, você tenha a propagação maciça dentro do organismo animal. Então, isso já não é à toa, que por conta dessa propagação maciça, toda a carne, a carcaça de um animal, né, brucélico, ele é condenado. Porque vai estar nas fibras musculares, vai estar presente nos órgãos, né, próximos ali que você tem, tá? Então, o grande exemplo aí de transição que se dá por ser um problema reprodutivo, é longo aí, próximo, né, no parto ou aborto. Então, no parto, pode ocorrer de animal, não ocorrer o aborto e sim ocorrer o parto animal? Sim, né? Então, junto com o parto, são liberados fluídos e nexos fetais, presentando a bactéria. No aborto, logicamente, também a mesma coisa. O próprio feto, né, abortado, o próprio aborto, ele é a fonte de infecção, tá? Então, ele vai ser ali contaminando o ambiente, podendo contaminar os outros mais. Então, contamina o pastagem, pode contaminar a água presente ali. Se tá no uberi, então ele vai ser liberado pelo leite também. Então, vai contaminar alimentos, né, principalmente pra população humana, tá? O sêmen também, para ele é produtor masculino. Então, o sêmen, ele vem contaminado. Então, é uma questão de uso, né, pra fazer a... a... a colheita de sêmen de um touro. Então, os fômitos, eles foram, logicamente, vão ser aglizados por toda a situação hoje, é... com relação à prevenção, eu acho que é muito praticada, né, pelos bancos, aí, pelas empresas que fazem questão de banco de sêmen, logicamente, que é um risco, não é tão grande, mas pode contaminar, né, o que é utilizado ali pra colheita de sêmen também. E dessas, né, vai pra pastagem, vai pra água, outro animal, ele vai ingerir, entrando a mente de novo, pelo trato digestivo, contaminando a mucosa nasal, ou até mesmo pela conjuntiva, são as portas de entrada aqui no animal. E aí, vai acontecer a mesma coisa nesse início aqui, vai perguntar, vai ter o fagosto, vai fagostar a bactéria, essa bactéria vai se desenvolver dentro do fagosto, se propagar pra todos os locais aí do organismo animal, tá? E a partir dali, vai determinar os seus sinais clínicos. Então, como tem uma predisposição, principalmente durante, tá, a... o processo reputivo durante, preenhez do animal, né, no útero, você tem uma liberação muito grande, você tem uma alteração hormonal, além do desenvolvimento, e maior irrigação sanguínea também do órgão. E com isso, você atrai mais células de defesa ali, mais bactérias ali presentes, né, mais macrófagos, mais bactérias, que vão até, e consegue se multiplicar até, no epitélio placentário, ali no trofoblasto. Tá? E isso faz com que você tenha, logicamente, os sinais clínicos associados, principalmente, os problemas reprodutivos. Pessoal, a gente vai começar a entrar agora na patogenia da doença, pra gente falar um pouquinho do porquê, né, mostra aí pra vocês, essa é a diferença, né, de vocês estarem vendo essa aula pra entender o porquê, que, por exemplo, uma carcaça do animal bruxélico é totalmente condenada, por que que o leite, ele não deve ser ingerido, tá, de um animal bruxélico, é leite derivado, por conta da patogenia da doença e pela capacidade que a bactéria tem de sobreviver a principal, né, pra primeira etapa de defesa de um organismo animal, uma mesma coisa. Então, a bruxela abortus, ela vai chegar numa mucosa, tá, seja aí do sistema via oral, né, pelo sistema digestivo, pela conjuntiva, via nasal, por exemplo, tá, ela vai entrar, ela vai, né, vai entrar aí pelo consumo, inalação, digestão, né, e começo pela ação do animal, de algum meio, de algum contaminado, e vai ser fagocitada, né, pelas células apresentadoras de antígenos, né, principalmente macrófagos, aí desempenham um papel fundamental onde estão mais liberados aí e células, tá, também, é, neutrófilos aí, segmentados, também que podem ter envolvidos aí, células dendríticas, também associadas aí como células apresentadoras de antígenos. O que elas vão fazer? Elas vão fagocitar a bactéria, tá, envolvendo seus pseudópedes, formar um fagossomo, e aí essa bactéria, ela é levada pra essas células, por quê? São células apresentadoras de antígenos. Qual que é o próximo passo de uma resposta imune? É apresentar esse antígeno em seu corpo estranho a uma imunidade específica. E onde você tem grandes células importantes específicas de imunidade? Nos linfonodos, que são os próximos células que vão receber essa informação dos macrófagos aí, dos segmentados e tudo mais, são quem? Linfócitos, tá? Pra determinar se vai ser, né, a estimulação de uma resposta moral, resposta celular, se vai ser estimulado um linfócito B pra ser transformado em plasmócito pra produzir anticorpo ou se vai ser um linfócito T, né? Auxiliar aí ou citotóxico também. Tá bom? Então vai nos linfonodos. E linfonodo, gente, tem somente num lugar, num organismo animal? Não. tem tudo que é lugar. Então aí você pode ter os linfomas, linfonodos também, principalmente onde recebe uma grande quantidade de sangue, né, via circulação, sempre associada à grande circulação também, você tem a circulação linfática associada, que é onde? Né? Grande parte nos pulmões, onde recebe maior fluxo sanguíneo, né, e também está associada também em grande cadeia linfática. Também o quê? Fígado, né, medula óssea, principalmente os ossos longos, e também aonde? No baço, né, aqui são os órgãos linfóides, que a gente pode estar falando, né, o baço e medula espinhol, tá? Então o que vai acontecer aqui, nisso daqui? A bactéria, ela vai continuar sobrevivendo nesses macrófagos aqui e sendo disseminadas para tudo que é linfonodo, tá? Sendo disseminadas na cadeia linfática, chegando a alguns órgãos e permanecendo ali, formando ali os gromas ali, formando também as articulações, formando igromas, a gente vai falar disso. Por que que a bruxela é mais, que isso acarreta no animal? Uma infecção desse daqui, ela vai considerar o quê? Sinais clínicos inespecíficos, de difícil percepção, principalmente febre, apatia, vai ter perda produtiva? Vai, o animal, ele vai ganhar menos peso, ele vai produzir menos leite, tá? Então chega um ponto, quando o animal, ele tá ainda associado a questão da fêmea, né, de uma situação, num status de preença, você já tem o quê? A modificação do sistema reprodutor feminino com células germinativas, formando epitélio placentário e tendo um grupo de células chamado trofoblastos. Sempre lembrando que o epitélio placentário, ele é um grande produtor, o quê? De hormônios sexuais femininos, tá? E aí você tem uma grande produção, principalmente de estradiol, e isso faz com que esse epitélio seja desenvolvido. E as brucelas que estão presentes ali na circulação, por meio dessas células, elas também são liberadas, chega um ponto que esse macrófago, ele acaba rompendo, sendo liberadas também, tá? Até por extose, são liberadas essas brucelas e infectam esses trofoblastos, onde ele também vai permanecer, fazer a mesma condição de sobrevivência que se tem em macrófagos de células alimentadoras de antígeno, ele vai sobreviver num fagossoma, livre de qualquer possibilidade de destruição pela união com lisossomos, tá? Resultado disso, vai causar uma placentite necrótica pela destruição, que essa brucela, ela vai fazer a destruição dos trofoblastos, destruição do epitélio placentário, a placenta é o que segura uma gestação, é o que mantém a ligação aí do feto com a vaca, consequentemente, você tem o aborto, tá? Esse aborto, sendo fonte de infecção, pode passar pelo homem pelo contato direto, né? Como eu falei pra vocês, principalmente de decorrente da atuação, de veterinários, tecnistas, tratadores, né? Nos produtores mesmo, ou mesmo, também, que a gente falou que a brucela está distribuída em linfonodos, você também tem pelo desenvolvimento do úberi, tá? De órgãos sexuais, aí também, do humano de gestação, você tem o desenvolvimento do úberi no animal. Então, isso vai ter maior fluxo sanguíneo, também direcionado pro úberi, consequentemente, a bactéria vai ser eliminada pelo leite, tá? Antileite cru, que não passou pro processo térmico, aí, com a pasteurização. O consumo desses alimentos pelo homem, você também vai ter a causa da brucela e também no ser humano, tá bom? Aqui, só mostrando pra você que a gente não precisa de muita brucela, a dose infectante é muito baixa, olha essa amelitense, gente, olha a capacidade de infecção, né, a dose infectante relativa pro homem, né, pra identificação, identificando aí as quatro espécies virulentas de brucela. Brucela amelitense, você precisa de uma dose somente de até 10 organismos, unidade bacteriana, 10, essas bactérias têm um ciclo replicativo, né, de um tempo de reprodução de várias razões muito baixa, tá, mas você vai tendo aí muito alta, perdão, ela demora pra crescimento, só que também você tem aí depois uma situação também de facilidade, por ser altamente patogênica. A brucela suíce, você tem em torno de mil unidades bacterianas, tá, dose infectante, brucela aborto de mais de 100 mil, pô, você não falou que a brucela amelitense e a brucela aborto são os mais infectantes? São, quando a gente fala de brucela bovina, né, brucelose animal, elas são, só que a brucela aborto ela se replica muito, gente, imagina ela tá dentro de uma célula protegida de anticorpo contra os anticorpos, protegida contra os anticorpos produzidos ali, tá, que não vai ter ação nenhuma pra debelar a infecção, dentro de uma célula tendo nutrição adequada, proteção, e ela vai se desenvolvendo, multiplicando dentro do fagossomo, multiplicando, 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 tomando todo o citoplasma, depois ela é eliminada dessa célula, outra célula vai fagocitar e o ciclo continua, vai aumentando, uma bola de neve. Você acha que não vai ter mais de 100 mil bactérias, por exemplo, no leite? Claro que vai, tá, e a menos virulenta é a brucela cânese, mas também tem essa importância aí pra gente, pra população, né, de animais de aí, de companhia, os cães. A patogenia na fêmea, geralmente uma fêmea infectada, não preme, vazia, ela é assintomática, tá, então, como que o produtor, ele vai suspeitar que os animais, eles estejam com brucela? Pela queda na produtividade, tá, lembra que eu falei pra vocês da produção de carne, o peso, né, de ganho de peso, prejuízo de entre 15 e 20%, de leite, pode cair de 20 a 25% da produtividade de uma fêmea, tá, o período de incubação geralmente da bactéria é de duas semanas até dois meses ou mais, o que que isso tá relacionado, porque é variável de duas semanas a dois meses o período de incubação, sempre lembrando, período de incubação é o que? Desde a entrada da bactéria até o aparecimento de algum sinal clínico, tá, por que que pode variar ser mais rápido ou mais lento de um animal pro outro? Decoência, pode variar de acordo com a dose infectante ou a fonte de infecção, que vai ter maior ou menor dose infectante e também a resposta imune do animal, tá, ou a característica também, sempre lembrando que infecção, o nosso moral não debela, tá bom? A bactéria é eliminada no meio ambiente, no periparto, então é outra questão, gente, um animal brucélico, aí no caso preme, que a gente tá falando, uma vaca preme, ela não vai estar eliminando, tá, a brucela somente durante o processo de expulsão do feto abortado, do aborto ali, mas no periparto você vai tendo corrimento, você vai tendo eliminação também do ambiente, tá, e logicamente depois também, se tiver retenção de placenta, mais ainda, tá, então durante a incubação da bactéria, ela vai se localizar na mucosa local e depois ir pra onde, útero, dependendo se tiver o epitélio trofoblástico, placenta, úbere e linfonodos regionais, sempre que eu falei pro seu da apresentação do antígeno pelas células apresentadoras de antígeno, vai pra tudo que é linfonodo, tá, então a patogenia a gente pode especificar e já relacionar com o sinal clínico, tá, dessa forma, o animal preme, aí sim ela fica muito mais evidente e é sintomática, a vaca preme, né, com relação, pela eliminação de grande produção de eritritol, tá, e aí você tem entropismo pelo útero, né, de animais preensos e por conta da placenta, então a bactéria, ela vai ali pra amanecer no útero, tá, e na placenta ali, por ter ali o trofoblástico e é uma célula que tem o tropismo ali também, tá, bactéria pro tropismo essas células, vai desencadear uma placentite necrótica e olha essa placenta aqui, né, logicamente ela não vai ter totalmente, totalmente essa, 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 a sanidade dessa placenta, né, totalmente aí vai estar saudável, já começar a necrose, o que você vai começar a ter? O descolamento, né, perda da função praticamente da placenta ali, consequentemente, aborto, tá, expulsão do feto, a gente vai ter esse final de gestação, pode ocorrer de ter uma infecção mais tardia, ocorrer o desenvolvimento a tempo do feto se desenvolver e esse bezerro nascer, porém fraco, tá, pode continuar com vida ou ele pode morrer já nas primeiras 24 horas com os chamados natimortos, né, eles acabam sendo, nascem com vida e morrem nas primeiras 24 horas ali também, tá, resultado disso, dependendo da necrose placental, que ocorre na placenta, pode determinar a retenção da placenta, então, gente, imagina um animal com retenção de placenta, tá, sendo essa placenta com grande quantidade, com dose infectante de brucela e esse animal circulando naquele ambiente, ele vai estar propagando a brucela no ambiente, bom, pessoal, e no macho, como que se deve? É mais silenciosa ainda, apesar que no macho a identificação do sinal clínico é muito mais característico, tá, geralmente o aspecto é uma doença mais crônica, a brucelose, eu não falei isso antes, mas a caráter da doença é uma doença crônica, tá, altamente infectocosagiosa, e vai causar no macho a inflamação do sistema reprodutivo, né, sendo essa a inflamação e por mais tempo que vai permanecer pelo sistema, pela interação que você tem de complexo antígeno no anticorpo, você tem a deposição desses complexos também em articulações que aumenta também a presença de líquidos em articulações formando esses igromas aqui, carterígeno animal brucelico, porém no sistema da doença mais cronificada, muito mais crônico, muito mais tempo, que muitas vezes passa até grande parte assintomática. E como que o produtor vai ver se o macho vai suspeitar do macho ter brucela ou não? Perda produtiva, ganho de peso, como eu falei pra vocês, tá, mas principalmente por inflamações mais visíveis aonde? No testículo, tá, onde o animal ele vai ter uma orquite, tá, inflamação testicular podendo ser bilateral, nos dois testículos, ou unilateral, como vocês estão vendo nessa foto aqui. O diagnóstico, ele se baseia em duas características, métodos diretos ou métodos indiretos. Métodos diretos seriam o quê? A identificação direta da bactéria. Você tá vendo ali o agente causador da doença, né, por uma metodologia principal, né, no caso, bactéria, isolamento bacteriano. Você tá tendo, vendo a formação das colônias bacterianas em um meio de cultura específico. Então, você tá simulando na placa de Petra, ali, com o meio de cultura, o quê? O ambiente seria de propagação de multiplicação em vitro, que seria em vivo, tá, na mesma temperatura de incubação, mesma temperatura que seria animal, aí no caso, 37, 38 graus. Tá, então, a iluminação de identificação, logicamente, você vai fazer a identificação depois desse isolamento bacteriano, tem provas bioquímicas, tem diagnóstico direto pós-mortem, onde você vai identificar por meio de marcações, né, de anticorpos marcados ali, se identificar, se ele ligar e permanecer ligado depois, a identificação ali de tecidos apresentando ali, já seria uma identificação mais pós-mortem, tá, a imunohistoquímica ou a coleta de material, tá, como para a identificação, né, pela reação em cadeia pela polimerase, a PCR, ou quantitativa também, ou também somente a PCR convencional, tá, o método de biologia molecular aqui. E por outro lado, você tem os métodos indiretos, que na verdade, você vai identificar a consequência da infecção bactéria, seja pela produção de anticorpos, seja pela alteração de algumas situações, mas principalmente por métodos sorológicos, né, onde você vai identificar o organismo entrou em contato com o corpo estranho, ele vai produzir um anticorpo, identificou esse anticorpo específico para aquele agente, praticamente, identifica o quê? Que o animal, ele teve contato com aquele agente etiológico, mas não identifica que ele está infectado, tá, ele já foi ou está infectado, mas não dá para ter uma certeza. E os métodos indiretos associados aí à brucellose são vários, tá, então você tem a prova de antígeno certificado tamponado, o AT, o teste do esmercapotetanol, o teste de polarização fluorescente, o FPA, o ringue teste, né, que é o teste do anel do leite ali, o tal, e a fixação de complemento. Esses métodos indiretos, já adianto para vocês, são os métodos que, oficiais do Programa Nacional de Controle e Erradicação, tá, os métodos diretos, eles não são feitos, eles não servem para diagnóstico comprovatório, os métodos indiretos que hoje, né, que estão aí no Programa Nacional, que são bastante explorados aí, que tem toda a regulamentação, as normas, nas instruções normativas do Ministério da Agricultura, tá, prova do antígeno certificado tamponado, então vocês podem observar aqui, você tem um resultado positivo e um resultado negativo, resultado positivo, né, você vê aqui, nada mais é de você pegar o soro do animal que coletou e jogar o antígeno da brucela, né, acidificado tamponado, tamponado o quê? Ele tá dentro de um buffer, dentro de uma solução tampão, então você faz ali, homogeniza, conta, né, agora não me falha a memória, gente, eu fazia esse teste direto, agora me falhou a memória, qual é o tempo que você deixa reagindo ali, tá, quem souber, por favor, põe aí nos comentários ou fala lá no grupo exclusivo para membros. Mas depois coisa ruim eu ponho na descrição também do vídeo, tá, vai formar esses grumos o que caracteriza o quê? A união antígeno-anticorpo, tá, se tem um anticorpo, o que eu falei pra vocês, o animal, ele já teve contato com a brucela, tá, isso não significa que o animal, ele tá contaminado, que ele tá infectado, ele teve contato, tanto é que a prova do antígeno-justificado tamponado, ele é um teste de triagem, ele não é o confirmatório, e aqui você vê o quê? Um teste negativo, né, que seria o AAT, ele tem esse aspecto mais rósio, tá, então colocado no soro, ele fica provavelmente o quê? Ele se junta ali com o soro, não tem formação de antígeno-anticorpo, não tem formação desses grumos aqui, essa areinha aqui que forma, tá, você tem o teste de 2-mercado tetanol, que esse sim é o teste confirmatório, mais utilizado no Brasil, que aí você vai fazer a diluição do soro, e dependendo da diluição vai ter, é a mesma questão, é o mesmo princípio que é a deposição antígeno-anticorpo no fundo do tubo de ensaio, tá, quanto maior a deposição de antígeno-anticorpo numa soma mais dissolvido, maior vai ser a concentração de anticorpos, provavelmente envolvendo aí um animal positivo, quando tá infectado sim, tá, dado pelas diluições que foram feitas ali. Como outros testes confirmatórios que foram colocados em outras instituições normativas depois da implantação do programa de controle, né, erradicação, o teste de polarização fluorescente, que nada mais é você juntar esses fragmentos também no soro, é tudo sorológico, tá, gente, o espécime aqui que utiliza é soro, tá, esse teste de polarização fluorescente, assim como a fixação de complemento, tá, eles são testes que são feitos, também assim como 2-mercado tetanol, somente nos laboratórios agropecuários, tá, da defesa sanitária. Tá, no que seria aí da SUASA, tá, pelo Ministério da Agricultura, são testes confirmatórios. Os testes padrões são feitos nos laboratórios, aí por médicos veterinários habilitados e evidenciados, é o AAT e o RING-TEST, tá, o RING-TEST, ainda mais é o teste feito no leite, então tem lá, no teste de refrigeração, você pega uma amostra de leite, se não me engano eram 2 ml de leite, tá, coloca ali no tubo de ensaio, adicionam, o mesmo que seria um antígeno acidificado tamponado, seria um teste pra agar o leite, tá, pra, pra, que fica com essa coloração mais arrocheada. O leite, ele tem que ser um leite cru, ele não pode ter sido já passado por tratamento térmico, por pasteurização. Por quê? Aqui você tá vendo um resultado negativo, e aqui um resultado positivo. O leite, quando você deixa ele em descanso, o que que tem de acontecer? A camada de gordura, né, a nata, ela subir. Então, quando você tem a presença de anticorpos no leite associados a esse antígeno, que tá presente no RING-TEST, no líquido ali presente, o que que você tem ali? A junção antígeno-anticorpo. E esse, juntamente com essa coloração aí, que você tem atrelado esses anticorpos, esse marcado, o que que tende a fazer quando sobe essas micelas de gordura nata? Levar todo esse complexo acima. Então, por que que chama teste do anel do leite? Porque na superfície do leite forma esse anel, tá, e faz com que você tenha um resultado positivo, e a coluna do leite, ele fica branca, da mesma forma que tava antes o leite. Se é um teste negativo, não há formação de deposição, depósito antígeno-anticorpo, né, dessa agregação antígeno-anticorpo, consequentemente, a micela de gordura não vai suspender esses antígenos-anticorpo, porque não teve ligação deles. Então, a coluna do leite fica aí tingida pela cor do antígeno, tá, pelo reagente, e a nata, ela vai ficar o quê? Sem coloração nenhuma, sem ser roxo, sem púrpura e o que seja, tá bom? E, e isso daqui é um teste de triagem também. Identificado, gente, um teste de triagem do anel do leite, né, como positivo, sempre lembrando, isso aqui não é uma amostra de um animal, de um animal só feito. É, vai no tanque de frigeração, você tem outro tanque de mamilha, de propriedade, faz ali no latão do tanque que foi, né, que colheu o leite, e, feito, identificou o que vai ser preciso fazer. Todos os animais que deram o leite para aquele lote, vão ter que ser testados pelo, o AAT, tá? Daí, uma identificação individual do animal, que, se for positivo no AAT, vai passar para as provas confirmatórias do mercado de etanol, e, se for positivo, vai falar um pouquinho mais pra frente, tá bom? E pra terminar, gente, vamos falar da vacinação. Também, segundo a instituição normativa 2017, a vacinação, ela é obrigatória para fêmeas entre 3 e 8 meses, com a Bruxela lisa, da amostra B19. Vacina oficial do Programa Nacional de Controle e Redicação de Bruxelose e Tuberculose, é a B19. A marcação a ferro com um V, tá? Esse V aqui, que eu coloquei essa figura, é no caso da RB51, tá? RB51, você não precisa colocar, diferente da B19, a B19, você tem que colocar, além do V, no lado esquerdo da cara do animal, tá? Você tem que colocar o último dígito do ano que foi vacinado o animal, tá? Ela é obrigatória. Exceto vacas, né? No caso, novilhas aí de 3 a 8 meses, que são registradas genealogicamente, que tem vidas para reprodução, onde você tem o registro genealógico, que são facilmente identificadas, tá? Então, é feita, por exemplo, você tem um programa de rastreabilidade, alguns estados, que é feito todo num brinco, e ali você tem os dados animais, você tem os dados sanitários do animal. Nesse caso, você não precisa fazer a marcação com ferro, a fogo, ou também em ultracongelamento ali, com nitrogênio líquido. Você não precisa fazer, tá? No caso da RB51, é feito somente o V, com a mesma questão do exceção aqui, que eu falei pra vocês, só que não precisa colocar o último dígito do ano que foi vacinado. Beleza? As vacinas B19 e RB51, elas são proibidas em machos, por quê? Elas são patogênicas pro macho. Se vacinar um macho com a B19 ou RB51, elas vão causar o orquite, elas vão causar problemas ali de inflamação do trato reprodutivo masculino, tá? Então, proibido o uso, tá? Em machos. E é proibido o uso de B19 em fêmeas acima de oito meses de idade, como a gente explorou bastante nos slides anteriores, que são de acordo com esses dois gráficos aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, apesar de ser resumida. Sempre lembrando que essa aula completa, com mais de uma hora de duração, com muita quantidade, com muito conteúdo, você encontra na área de membros. Então, faz, né? Um investimento em você mesmo, quanto que é importante esse conteúdo pra você, né? De conteúdo aí feito com dados concretos, baseados em informações oficiais, né? Com estudos, realmente, sem esse encontro concreto, você só clicar nesse botão, seja membro, você, além de contribuir pra sua formação, né? Pra favorecer o seu aprendizado, você contribui bastante com o canal, né? E é importante isso pro ponto também, de fazer isso valer a pena. A gente tem tanta porcaria aí no YouTube, né? Que não serve somente pra entretenimento, e a gente tem tanta coisa aí, né? Falsa aí de credibilidade, de baixa credibilidade, que tem muita atenção, né? A gente vê aí quase chegando nos 13 mil inscritos, gente, isso é muito bom. Então, você que já se inscreveu, torne-se membro, ajuda o canal também, tá? É uma forma também de eu comprar, de fazer investimento também em material melhor, me dedicar mais tempo também pra mim ir no canal, nas minhas horas livres, como professor universitário, tá? Eu dedico aí com vocês, então isso favorece bastante, também, a manutenção do canal, me dedicar mais, a ter mais aulas, outros assuntos também. E além também como membro, vocês vão participar de um grupo exclusivo, né? De, de, nos grupos do WhatsApp, tá? De membros, onde vocês vão poder, contato aberto, pra, sugerir conteúdos, pra ser abordados, tá? Sugerir também material, aulas, falar diretamente comigo, que eu sempre tô respondendo lá também, tá? E tem um canal direto de ligação, né? De contato comigo e também com os outros membros, que tão na mesma situação também que você, ou que pode ter as mesmas dúvidas, então a ideia é aproximar cada vez mais o membro. Então faça parte como membro, vai ter acesso ao canal, o conteúdo completo, e as aulas, a partir do momento que eu gravo, já coloco eles no YouTube, já são liberadas automaticamente, não precisando esperar, e essa aula resumida também, que não tem tanta coisa, tá bom? Então clica aí, participa no canal, esteja como membro, e fico aguardando vocês. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri